Começou, agora você vai tomar conta de si Começou, agora você vai tomar conta de si Nas tuas minhocas, caraminholas, das inculcações, dos teus pepinos Nas pérolas, das abobrinhas, dos abacaxes, dos nós, dos faniquitos Começou, agora você vai tomar conta de si Começou, agora você vai tomar conta de si Pra depois convivir em dia Os seus efeitos são duros, as raridades se criam Quando tá sozinho, quando tá em banho Quando o sol tá preto, quando tá limpando Começou, agora você vai tomar conta de si Começou, agora você vai tomar conta de si Do medo da morte, dos jaros de ouro que bate no touro Do precipite Não tô assim, não tiro na cara, na cara ou a barra